Fala galera do Toy Life Brasil, aqui é o Renato E a Renata E estamos aqui para mais um unboxing pra vocês Essa caixa acabou de chegar aqui em casa Estou ansioso para abrir porque é uma peça muito benquista A gente comprou na Fantoi, como vocês podem ver E vamos fazer o unboxing do Deadpool, Iron Studios 1x10 Eu comprei assim que foi lançado, recebi o e-mail Essa semana, deve ter sido, não lembro Mas recebi o e-mail da Iron Studios falando que estava disponível e já fiz a compra Se eu não me engano, deixa eu ver aqui o valor Foi R$379 Mais frete e tal, saiu R$400 Eu ia comprar diretamente no site da Iron Studios Mas o frete da Iron Studios estava mais caro que a Fantoi Então, decidi ir na Fantoi E também porque eu já comprei na Fantoi E sei que a entrega é muito rápida E é produto bem embalado e tudo mais Está meio difícilzinho aqui pra abrir A tesoura é muito grande Ó, loja da Fantoi que, olha só a diferença Parabéns, você acaba de receber um produto com selo de qualidade Fantoi Gostaria de saber se você ficou satisfeito Assinado pelo dono da loja e seu sócio Muito legal Bacana A Fantoi sempre manda, olha, com nota fiscal, isso é importante Nota fiscal no seu nome, descrição do produto e tudo mais E aqui o produto muito bem embalado como eu citei Em plástico bolha A caixa é bem bonita Ó, quem gosta de bolha Olha que caixa bonita, velho Adorei Olha aí Iron Studios Fazia tempo que eu não comprava o Iron Studios Muito tempo O último que eu tinha comprado foi o Batman 1x4 Que em breve também terá um box Mas vamos concentrar aqui no Deadpool Olha aí, garoto Aqui, padrão, né, Iron Deixa eu passar aqui rapidinho Ele, como eu falei, é 1x10 Eu não sabia que vinha uma espada solta Muito legal A espada, ela é pesada Ela parece ser muito bem construída Se dá pra mostrar os detalhes aí Muito bonita Bem pesadinha Você vê que aqui, ó Ih, quebra Mal chegou, já quebra É algo de qualidade Eu não sei se é metal Parece metal isso aqui É metal Feito de metal Muito legal Por isso desse peso Ele vem com duas cabeças A cabeça do Wade aqui Doidão Maluquete do chiclete Eu, particularmente, não gosto Não curto Prefiro com a máscara Mas é muito legal Tem gente que se amarra E aí tá a cabeça dele Todo Expurgado Essa estátua é muito bonita, velho Vem com a arma Velho, daí tipo é foda Armas e facas e Espadas, katanas, mãe de feras E tudo mais A peça é muito bonita Bem pintada Isso é importante Muito bem pintada Os detalhes, olha Aqui a Iron Se superou Na pintura dessa peça Eu tenho várias peças da Iron E, assim, posso afirmar Que essa aqui é uma das melhores Dessa leva um por dez Olha isso aqui Olha esse detalhe Das pequenas adagas Aqui, ó Tô vendo a bundinha A bundinha também colocada Slap that bitch Isso aqui é bem frágil Então, provavelmente Quebre fácil Mas, né O nível de detalhe É uma estátua Não é pra brincar Não é pra Ficar mexendo E tá Pra você deixar num lugar Fixo E beleza As canelinhas finas Todo travado Aqui em cima Ele tá com uma Arma bem bacana Aqui também Com silenciador Eu não sei como Tira Como troca a cabeça Se você só tira Ah, ótimo É igual As outras peças da Iron Que tem um imã Então, ó Pim Pou Vamos pôr a outra aqui A cabeça expurgada É, até que É legal Mas, eu gosto do clássico mesmo Bem bacana Tirou, colocou Imã Show de bola Deve vir com a base embaixo Não vou tirar agora, ó Aqui você coloca Outra espada Outra katana Espada é feio, né Tem que falar katana Aí, garoto Que peça bonita Tá aí a peça montada Com sua cabeça Sua caixa E tudo mais Eu vou pedir pra Renata Mostrar com mais detalhes Bem de perto Achei fantástico As pinturas Tá muito bom mesmo Essa peça Outro nível da Iron Studios Desgostei É... Pô, eu fico feliz Que a empresa tenha crescido Tanto E melhorado Tanto no quesito Qualidade É... Minha primeira peça Foi um O Mark 42 1x4 E de lá Até Até hoje Houve uma melhora Considerável Gostei bastante Tá aprovado Valeu Iron Valeu Valeu Fantois E é isso Se inscreva no canal Dê seu like Comente aí Tem alguma dúvida Manda pra gente Veja nossa página No Facebook É... Nos siga no Instagram E estamos aí Valeu Grande abraço Até mais Mais uma coisa Da cor vermelha É diferente Muito fera Adorei Valeu Galera Voltando rapidinho Pra mostrar um bônus Isso aqui eu não tinha visto Eu vi agora Que eu fui guardar a caixa A Iron voltou Com um negócio Muito legal Que tinha nos Ironmans Nos primeiros Que é A abertura da caixa Aqui você consegue ver A... A estátua E olha aqui que legal Oh my gosh Thank you so much Ele todo feliz Caralho Ficou muito fera Ficou igualzinho Muito legal Que bacana Isso aqui Eu senti Falta disso aqui Nas caixas da Iron Porque todas vinham Praticamente E aí Voltou agora Com a peça Deadpool Não sei A Wolverine Por exemplo Mas A última que eu vi Foi do Ironman E mostra aí Fala galera Aqui é o Renato Da Toy Life Brasil E E a Renata E E a Renata De onde? De novo Da Toy Life A gente está aqui Para mais um Inboxing Para vocês Inboxing não Velho Unboxing E aí Obrigado.